Um brasileiro desenvolveu um modelo de motor de carro movido a hidrogênio. Com ele dá pra rodar até mil quilômetros com apenas um litro de água. É bom, né? E além de econômico, esse tipo de combustível não polui o ar. O analista de sistemas Roberto de Souza criou e depositou o pedido de patente para um sistema que faz os veículos trafegarem 100% com água destilada ao invés de gasolina. A água desce do reservatório para o gerador, passa para o gerador, onde o gerador faz a hidrólise. Ele quebra as partículas do H2O e divide. Aí o hidrogênio vem por essa mangueira aqui e entra no carro, onde faz o carro funcionar. Antes, o gerador de hidrogênio era um experimento. Agora é pra valer. Roberto garante que ano que vem o sistema já será... Grandes empresas, uma europeia, uma brasileira e uma outra americana já estão interessadas no projeto. O carro popular de Roberto já passou por dezenas e dezenas de testes. O último, só pra garantir, será uma viagem de 2.200 quilômetros. Se Roberto fosse abastecer com gasolina, ele gastaria, no mínimo, 155 litros para percorrer este percurso. Mais ou menos 500 reais. Com água, o gasto vai ser de 2,5 litros, menos de 5 reais. Tem toda uma indústria aí do petróleo que eu acho que impede. Eu não vou me curvar a ameaças ou me curvar a pessoas querendo oferecer para engavetar o projeto negativo. Eu vou fazer com que esse projeto realmente chegue na população. Roberto estima que, quando for comercializado, o sistema de hidrogênio deverá custar, em média, 5 mil reais. Seria tudo de bom, né? Sonho mesmo. Sonho que se pode tornar realidade, né? Transcrição e Legendas por Quintura Tchau.